Como é que nasceu essa imitação da Dilma, cara? Que quase não é uma imitação, né? Porque você tem uma liberdade aí também. Na verdade, não era uma imitação. Ela era uma criação, porque eu queria fazer a Dilma e ela não aparecia. Sim. Ela não era uma figura que aparecesse tanto como é agora a presidenta. Na época que ela era ministra, ela aparecia muito pouco. Então, eu tinha muito pouco material para poder fazer. Então, eu comecei a inventar. E aí, o mote da campanha de governo dela é que a Dilma era mãe do povo. Então, eu comecei a trabalhar em cima de mãe. Porque mãe tem aquela coisa de brigar e depois falar eu te amo. Entendeu? Aqueles altos e baixos de mãe, de gritar e depois falar manso. E eu criei isso. Só que, coincidentemente, aquelas coisas maravilhosas que acontecem, ela era assim, né? E nada mais justo, porque ela é mãe, ela é avó e tal. Porque a gente, às vezes, vê a figura pública e esquece que tem um ser humano por trás daquilo ali, né? E aí, eu costumo dizer hoje que não sou mais eu quem imito ela. Ela é quem me imita. Hoje, ela faz coraçãozinho. Ela é uma mulher doce. Você, Gustavo, você vem de uma geração que já se apropria da internet para fazer humor, né? Você começou na internet? Não. Não, não, não. Eu, na verdade, eu comecei no teatro. Certo. Com oito anos de idade. Na minha cidade, que é Guarani, que é interior de Minas, uma cidade que tem oito mil habitantes. Mas ela tem uma história com o teatro muito bacana. Certo. Ela, apesar de ter oito mil habitantes, ela tem um teatro. Ela tem um grupo de teatro que sempre fez figurinos maravilhosos, cenários incríveis. Ela tinha um diretor que morreu no dia do teatro, que era o César Ornelas, que era um cara que ele pegava as pessoas, que durante o dia, o açougueiro, o dentista, a empregada doméstica, e à noite, eles viravam estrelas de teatro e a cidade inteira comparecia. Certo. E pagava ingresso e ia assistir. Então, eu cresci vendo aquilo e achando aquilo, é ali que eu quero ir. Quando eu fui ao teatro a primeira vez, meu avô me levou com oito anos, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Então, eu comecei a fazer teatro desde então. Nunca fiz curso de teatro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Certo. E a internet caiu na minha vida de paraquedas. Eu não sou um cara da internet como é o Felipe Neto, como... Eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo, porque o pessoal falava que eu era parecido com a Dilma. Eu venho aqui hoje, estou vendo que é uma plateia feminina, no que se refere à questão de termos de mulheres na plateia. E esse meu governo é o governo da mulher. De mulher para mulher. E aí, eu acabei fazendo coisas para a internet. Qual foi o primeiro vídeo que você fez? Qual era o assunto? O primeiro vídeo foi para o Bolsonaro. Foi para o Bolsonaro. Porque quando surgiu a polêmica do Bolsonaro, e aí foi todo improvisado, eu fazendo minha maquiagem e tal, uma camerazinha ruim, uma bandeira do Brasil de fundo, e foi um fenômeno, assim, que fugiu ao meu alcance. E aí, eu continuo brincando. E dei sorte também, que foi um ano que todo mês caiu ministro. Então, todo mês tinha uma piada, né? Agora estão caindo poucos ministros. Aliás, fica a dica aí, presidente, que devia derrubar mais gente. Entendeu? Mas eu sou um cara do teatro, eu sou um cara do palco, do show de humor. Aliás, hoje eu faço show de humor solo, para poder ganhar mais dinheiro, porque morar na Zona Sul é muito caro, mas eu sinto falta de contrassenar, sinto falta de atuar, de trocar, sabe? Eu sinto essa falta, né? Aliás, é engraçado o ator falar que sente falta de trocar, porque é muito comum isso. E aí, saudade de Salvador. E aí, saudade de Salvador.